Bom, meus amigos, primeiramente uma boa tarde, uma boa noite, um bom dia para quem estiver vendo esse vídeo. Nós estamos aqui, eu particularmente, no processo já de pintar os troféus Arte e Movimento da edição 2020. Então, já entramos no processo de pintura, os troféus já estão prontos, só falta a parte de pintura e adesivagem. Estou aqui na minha casa, hoje é sábado, está aí, vocês estão vendo, bonita, linda, né? E a dúvida é essa, com relação à questão do Covid-19, da pandemia, os espaços vão estar liberados para fazer as entregas? Bom, eu já adianto para vocês que em algumas cidades, a gente já tem a luz de que, conforme for até a época, a época que nós queremos fazer, que seria em novembro, final de outubro e começo de novembro, algumas cidades já sinalizaram, inclusive nós já temos locais já na capital, eu quero agradecer aí a Prefeitura de São Paulo, a Secretaria de Cultura também do Estado, enfim, nós já temos o local em São Paulo para fazer a entrega especial, né? Mojiguaçu já está sinalizando, o pessoal lá do Rio Grande do Sul já está com todo o esquema pronto, só falta a questão de liberação do governo estadual com relação aos espaços até aí o período que a gente vem a fazer em outubro, final de outubro ou começo de novembro. Nós já temos no Rio de Janeiro, já sinalizado também, pelo pessoal da Arena Carioca Fernando Torres, pelo Arena Carioca de Ibiricó, enfim, está todo mundo já nos bastidores há meses, trabalhando para que, mesmo com o Covid, nós possamos fazer a entrega dos troféus. Caso alguma cidade não aconteça esse ano, nós faremos em dois mil e vinte e um. Ou se for preciso fazer uma entrega também em algumas cidades diferentes, o pessoal ir pegar de carro ou para a gente entregar em algumas, a gente vai fazer, tá? Então, nosso compromisso é aguardar, já está tudo bem encaminhado, né? Para ver o que vai acontecer no final agora de julho, começo de agosto, setembro, né? Para que os espaços, né? Sejam liberados de uma forma consciente, atendendo a todas as normas, né? Da OMS, das secretarias estaduais e municipais de saúde, com todo o protocolo, enfim, vamos aguardar. Mas está aí, ó. Para vocês verem, os troféus já estão prontos, falta só a parte de pintura. São quinhentos artistas. Se a gente tiver fé, nosso povo vai conseguir, nós artistas também, tá bom? E eu estou mandando aí também um link do pessoal de Mojiguassu. Eu gostaria que vocês dessem uma olhada no link, tá bom? É muito importante esse depoimento de Mojiguassu para nos fortalecer.